Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso e como a gente já trouxe aqui lá atrás, a venda de ingressos para a final da Libertadores este ano está muito abaixo do esperado, a expectativa é de que tenha menos de 20 mil pessoas no estádio Isidro Romero Carbo, que suporta ali pelo menos 50 mil pessoas isso com base no que foi vendido até agora, só se aconteceu uma mudança brutal mas pensando que a final vai estar vazia, a Comebol e o governo equatoriano tomaram uma decisão aí para tentar melhorar isso, mas a decisão ao meu ver foi bizarra, já vou contar para vocês já então já vai deixando o like no vídeo, porque vamos bater aí 4 mil likes de meta porque cara, eu acho um absurdo, na verdade eu acho um absurdo e é de graça, basta clicar no botão gostei, porque assim o YouTube vai divulgar o vídeo mais gente vai ver isso aqui e aí a gente debate aí nos comentários o que vocês acham disso, beleza? E também, se for fazer uma fé para esse jogo, faça na Bet7K e está rolando um sorteio de uma banca de mil reais lá no Instagram deles então vou deixar o link aí na descrição, vocês vão lá, sigam, marquem um amigo e concurram a essa banca, tá? aproveita, já acessa o link na casa, faça o seu cadastro também que você ganha um bônus de até 100% no primeiro depósito pelo meu link e as odds estão ótimas vamos embora para o vídeo A matéria é de Marcel Riso em sua coluna no portal UOL A Comebol iniciou a comercialização dos ingressos para o público geral da final da Libertadores entre Flamengo e Atlético Paranaense a 245 dólares, 1.270 reais O jogo será em 29 de outubro, às 17 horas, horário de Brasília no estádio Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no Equador o alvo são os torcedores equatorianos mas internamente a entidade não espera uma venda expressiva por causa do valor a Prefeitura de Guayaquil tem o mesmo diagnóstico e por isso, e com o aval da Comebol vai colocar telões para que os torcedores possam assistir o confronto ao vivo na Avenida Victor Emílio Estrada uma das principais da cidade e a 10 minutos de carro da arena onde o jogo ocorrerá há possibilidade de exibição também em outras áreas do município a ideia do governo municipal é dar opção para que turistas de outras regiões do Equador se animem a viajar a Guayaquil no fim de semana da final mesmo que não comprem os ingressos e ajudem a movimentar a rede hoteleira e de restaurantes da cidade a previsão inicial de 50 mil pessoas se deslocando para a região não vai se concretizar como mostrou o jornalista Rodrigo Matos em sua coluna no UOL Sport até o fim da semana passada entre 7 e 8 mil ingressos tinham sido vendidos aos flamenguistas e atleticanos a carga exclusiva dos clubes é de 12 mil para cada um a preço de 142 dólares e 740 reais a previsão atualmente é que menos de 20 mil torcedores estejam no estádio Isidro Romero Carbo a capacidade liberada é de 49.900 assentos a dificuldade de viajar a Guayaquil que não tem voos diretos do Brasil e os preços da passagem e da hospedagem complicam a logística dos torcedores brasileiros mesmo com essa previsão de menos fãs do que o ideal e com o estado de exceção em Guayaquil decretado pelo governo do Equador pelo menos até dia 14 de outubro por causa da onda de violência a Comebol jamais pensou em alterar o local da final dois fatores principalmente levaram a confederação a não cogitar a alteração o valor que gasta na reforma do estádio cerca de 4 milhões de dólares 20.8 milhões de reais e o compromisso firmado entre o presidente da entidade Alejandro Domingues e o presidente do Equador Guilhermo Lasso só haveria mudança se o anfitrião avisasse que não conseguiria organizar a final o que não ocorrerá então vamos lá expectativa era de 50 mil pessoas dentro do estádio Isidro Romero Carbo hoje a própria Comebol estima que tenha menos de 20 mil pessoas para uma decisão de libertadores para mim isso já é um absurdo mas completamente justificável por conta de tudo aí que eu disse no vídeo o valor de passagem, a dificuldade da logística, o valor dos ingressos, enfim e aí, sabendo disso, o governo do Equador e a Comebol tomaram uma atitude qual era a que eu pensava? diminui o preço do ingresso, joga o preço do ingresso lá embaixo é melhor você vender a preço de banana do que você morrer com esses ingressos na mão mas não, eles vão colocar telões pela cidade ao redor do estádio ali em Guayaquil para ver se atrai turistas ali do Equador mesmo ou de outros países para a cidade, mesmo que eles não tenham o ingresso do jogo cara, você quer fazer alguma coisa de fato para atrair o torcedor para dentro do estádio? baixa o preço do ingresso porque eu entendo, eu entendo a estimativa de preço de ingressos deles para bater o custo, para a divisão entre os clubes e tal mas, já que não vai vender e não vai vender porque, pô, já faz tempo que os ingressos foram liberados para comercialização já que não vai vender, vai sobrar aí cerca de 30 mil ingressos baixa o preço desses ingressos faz alguma campanha, alguma promoção para os equatorianos mesmo os brasileiros aqui tem a dificuldade da viagem e tal que aí você não vai conseguir baixar o preço disso mas, para os equatorianos, baixa o preço dos ingressos venda eles aí a preço de banana e aí você lota o estádio, pelo menos você causa uma boa impressão no espetáculo agora, colocar telão pela cidade vai resolver o quê? eu tenho certeza que vão se juntar vão se juntar ali para assistir os jogos os equatorianos, os telões mas, cara, coloca essa galera para dentro do estádio coloca essa galera para dentro do estádio ali na transmissão de televisão nas imagens que vão rodar o mundo ali da final da Libertadores vai ter uma casa cheia vai elevar a moral e o nome ali da Comebol a Copa Sul-Americana já foi um fiasco eles poderiam muito bem ter feito isso lá na Argentina pô, vendeu aqui 15 mil ingressos beleza, coloca o resto muito barato aqui para os torcedores locais pelo menos irem ao jogo e aí a gente ter uma atmosfera de final ali não, eles não vão fazer isso e eu não entendo o motivo eu entendo que quem já comprou poderia se sentir ali prejudicado porque pagou o valor cheio mas, cara, chega um momento que é melhor você fazer isso pelo espetáculo quem tinha condição foi lá e comprou quem não tem a condição não vai comprar então baixa esse preço e os torcedores locais aí pelo menos completam ali os assentos do estádio e vão assistir a final da Libertadores eu acho que deveria ser feito isso e não colocar telão pela cidade pô, pelo amor de Deus para atrair turistas para a cidade o que vai atrair turista para a cidade é valores acessíveis de ingressos e a possibilidade de entrar no estádio e assistir o jogo eu acredito que só isso ninguém vai sair do seu país para ir para outro ou da sua cidade ali para assistir um jogo no telão pelo menos é o que eu penso o que vocês acham disso deixa aí nos comentários deixa o like no vídeo também compartilha esse vídeo com mais gente eu quero muito saber a opinião de vocês em relação a isso aqui durante a Copa tem a FanFest que tem telões aí que as pessoas vão mas aí eu acho que é outra situação entendeu é outra situação durante a Copa de 2014 teve aqui e nas outras Copas tem também por aí mas aí é é por falta de ingresso né na Copa de 2014 as FanFests ficavam lotadas mas porque não tinha mais ingresso disponível para entrar no jogo aí é outra outra coisa outra coisa agora se você ainda tem 30 mil ingressos na mão e você faz isso não faz sentido né as pessoas que estavam na FanFest só não estavam dentro do estádio do estádio para assistir o jogo porque não tinha mais ingresso disponível não esquece do like de comentar tamo junto e até o próximo vídeo tchau 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 tchau